A partir do ano que vem, novas categorias profissionais poderão optar pelo Super Simples na hora de pagar impostos. Em dois meses, agricultores familiares contrataram mais de 5 bilhões de reais para financiar a produção e comprar equipamentos. E veja também, mais de 30 municípios vão abrir 1.500 novas turmas de educação infantil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa esta semana o prazo para gestores públicos enviarem informações para o Censo da Assistência Social. Novas ideias e soluções. Prêmio Jovem Cientista está com inscrições abertas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 33 municípios de 12 estados vão receber recursos para oferecer quase 1.500 novas vagas para educação infantil. As verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, somam mais de 2.400.000 reais e vão beneficiar municípios nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. A lista com os municípios está no Diário Oficial da União. Para ajudar a traçar um perfil da assistência social no país, começa nesta quarta-feira o preenchimento do Censo Suas, o Sistema Único da Assistência Social. Gestores e conselheiros devem responder questionários informando, por exemplo, a estrutura e os serviços disponíveis nos centros de atendimento. A reportagem é de Daniela Almeida. Desde 2011, esse centro de referência de assistência social funciona na cidade estrutural, a 12 quilômetros do centro de Brasília. O ponto virou referência para atender a população que vive em situação de risco social, em uma das localidades mais pobres do Distrito Federal. Eu vim aqui por causa que as minhas necessidades são muito grandes e aí não tem para onde eu correr mesmo, é aqui. Hoje o CRAS tem que referenciar famílias no território e trabalhar de forma preventiva. Então a gente oferece o PAIF, que é o Serviço de Acompanhamento e Atendimento Integral à Família, oferece atendimento do Bolsa Família, oferece encaminhamento para curso profissionalizante, sempre na ideia de prevenir situações de direito violado aqui no território. Além de atender a comunidade para, por exemplo, cadastrar beneficiários de programas sociais e prevenir violações de direitos, a partir desta quarta-feira, o centro vai começar a informar os dados para o Censo Suas 2014, do Sistema Único de Assistência Social. Os dados informados anualmente no Censo Suas servem para orientar o poder público na elaboração de políticas voltadas para esta área e também para melhorar a gestão de programas e a prestação dos serviços à comunidade. O preenchimento do Censo Suas 2014 é obrigatório. Os gestores municipais e estaduais da Assistência Social e conselheiros vão responder eletronicamente a oito questionários, em prazos diferenciados, que terminam em 28 de novembro. Este ano, a novidade é o questionário sobre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O questionário é um forte instrumento de monitoramento do Suas, então ele ajuda a gente a qualificar essas unidades. Então a gente planeja todas as nossas resoluções, nossas normativas, para fim de qualificar o Suas como um todo. As empresas de turismo registraram um crescimento de 11% no segundo trimestre deste ano. É o melhor desempenho do setor nos últimos seis anos. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os maiores aumentos foram registrados nos segmentos de meios de hospedagem, transporte aéreo e parques e atrações turísticas. E também no segundo semestre deste ano, foi registrado um crescimento médio de 15% no quadro de pessoal das empresas do setor de turismo. Quem vai explicar isso melhor para a gente é José Francisco Salles, diretor do Ministério do Turismo. Diretor, o que justifica esse crescimento no faturamento das empresas? Boa noite. Boa noite, telespectadores da NBR. Boa noite, João Pedro. Olha, muito fundamental por causa da Copa. A Copa impactou tudo isto. Então, setores como os parques temáticos e as atrações turistas foram muito visitados pelos turistas. E houve um crescimento, tanto de turistas domésticos, como de turistas internacionais. Veja você, na parte internacional, e nós já temos o dado de julho, nós tivemos somados junho e julho 1 bilhão 586 milhões de entrada de dólares, quanto a 993 em junho e julho do ano passado. Significa dizer 60% de aumento. Copa comandando tudo isto. E qual que é a expectativa aí para os próximos meses? Olha, a expectativa é favorável. Eu já expliquei que na parte internacional houve um crescimento maior. Quando nós apurarmos a parte nacional, é evidente que haverá um crescimento em função também e muito do mês de julho. Mas o turismo, provavelmente, até o fim do ano, vai continuar crescendo, segundo a voz dos empresários. E o que representa esse aumento no quadro de pessoal das empresas também? Olha, no período, Copa, pode ser até um pouco transitório, mas na realidade, 15% de crescimento. E eu acredito que uma parcela ponderável, mesmo dos transitórios, vai ficar em definitivo. Ou seja, a Copa foi muito importante para o trimestre e continuará sendo importante para o ano todo. Obrigado, diretor, pelas informações. E o levantamento, que foi feito também pela Fundação Getúlio Vargas, indica que das empresas pesquisadas, mais de 50% têm intenção de fazer investimento nos próximos meses. Nós voltamos ao estúdio com você, Renata. Foram divulgadas nesta segunda-feira as regras e os prazos para uso dos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio Enem em processos seletivos de instituições de ensino superior e também em processos de certificação de conclusão do ensino médio. Todos os detalhes estão no site do INEP. Diminuir o desperdício de alimentos, aumentar a qualidade do que consumimos. O Prêmio Jovem Cientista deste ano busca inovações no setor de alimentos. As inscrições vão até o dia 19 de dezembro. O prêmio tem quatro categorias, mestre e doutor, estudante do ensino superior e estudante do ensino médio. Também será premiado um pesquisador que tenha se destacado com alguma pesquisa relacionada ao tema da edição deste ano, que é a inovação no setor de alimentos. A gente sabe que a saúde depende muito da alimentação saudável e também o bem-estar das pessoas depende de uma alimentação adequada. E isso então é um tema que tem uma inserção social muito grande e várias pessoas, vários jovens têm interesse nessa área. Além do prêmio, que pode chegar até 35 mil reais, os vencedores do Prêmio Jovem Cientista também ganham laptops e uma bolsa de estudos para desenvolver a pesquisa vencedora. Pela internet, um dos vencedores do prêmio em 2006, o estudante Felipe Arditi, nos contou como esse prêmio ajudou a definir a vida profissional dele. Teve um impacto enorme na minha vida. Primeiro porque ele me orientou a fazer engenharia. Foi meu primeiro projeto de engenharia, então eu pude ver todas as frustrações, desafios e oportunidades que essa carreira dá. Com isso eu escolhi realmente fazer engenharia, que foi uma carreira que eu segui. Esse prêmio sempre me deu, foi uma coisa muito forte no meu currículo, então ele sempre me embasou, tanto para buscar bolsas de iniciação científica na faculdade, como para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. É um prêmio que realmente foi muito importante na minha carreira e hoje eu estou trabalhando com engenharia e sou muito feliz nesse campo. Lembrando que as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista vão até o dia 19 de dezembro. Todos os detalhes estão no site jovencientista.cnpq.br. A Fundação Nacional das Artes divulgou o resultado do Prêmio Funarte Caixa Carequinha, que vai distribuir recursos para a manutenção dos circos brasileiros. Os prêmios variam de 15 mil a 150 mil reais e contempla categorias como circos de lona, números, espetáculos, formação e pesquisa. A ideia é contribuir para a renovação e a modernização dos circos, além de incentivar a montagem e a circulação de espetáculos pelo Brasil. Para conferir a lista com os projetos vencedores, basta acessar o site da Funarte. Para incentivar a formação de médicos nas especialidades em que a população mais precisa, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos em Áreas Estratégicas, chamado de Pró-Residência. Até o dia 30 de setembro, as instituições vão poder solicitar o financiamento das bolsas de residência. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e de lá traz os detalhes. Boa noite, Priscila. Sobre esse assunto está ao meu lado e traz as informações o secretário de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, Eider Pinto. Gostaria que o senhor explicasse no total quantas bolsas de residência são oferecidas, financiadas pelo Ministério da Saúde e que instituições podem se inscrever para participar. Não tem um número fixo, não tem um teto da quantidade de bolsas. Nós pretendemos atender a toda a demanda nas especialidades prioritárias e nas regiões prioritárias. Nós já abrimos mais de 5 mil bolsas no programa nos últimos dois anos, 2.800. Então a gente pretende expandir bastante porque a meta é até 2017 a gente universalizar as bolsas de residência no mesmo número de graduados em medicina, que é o número de 18 mil profissionais. As bolsas contemplam todas as áreas da medicina? Todas as especialidades, mas como eu disse há a prioridade zero, que é a medicina geral de família e comunidade e também são prioridades áreas em regiões especiais, como por exemplo saúde mental, clínica, pediatria, neurocirurgia, anestesiologia, entre outras. E por que o Ministério da Saúde iniciou esse processo de financiar as bolsas de residência? É fundamental o Ministério, junto com o MEC, garantir a formação especializada dos profissionais para atender os problemas que a população mais tem necessidade. Com o Mais Médicos houve um aumento muito grande disso, porque um dos grandes eixos do Mais Médico é a formação médica. Então é a mudança qualitativa dessa formação e a expansão, a universalização das bolsas de residência. E como é possível fazer a inscrição e quando vão ser divulgados os resultados das bolsas? A inscrição é até agora, 30 de setembro, é para todas as especialidades médicas, também para as residências multiprofissionais e é no site do Ministério da Saúde, no SIG Residência. Os resultados vão ser divulgados em outubro, um mês depois de encerradas as inscrições. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo de inscrição é até 30 de setembro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. Bom, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, assume hoje, interinamente, o comando da pasta. Ele substitui o ministro Miguel Rosseto, que pediu exoneração do cargo. Miller assume com a missão de dar continuidade às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e reforma agrária no país. Na hora de encher o carrinho, muita gente pechincha e procura os melhores preços. Os consumidores podem acessar na internet a lista de produtos que são vendidos nas CEASAs de todo o país. Todo dia de feira, a CEASA do Distrito Federal, que vende frutas e verduras no atacado e a granel, vira uma verdadeira bolsa de valores, onde os preços dos produtos variam de acordo com a procura. Para fazer uma boa compra, a palavra de ordem é pesquisar, como diz a cozinheira de restaurante Rosângela Araújo. Comprar uma caixa, eu vou comprar uma caixa de tomate 50, eu vou em outra 30, eu vou em outra 20, aí eu compro mais barato, economizar um pouco. Para tornar mais fácil a comparação de preços entre os CEASAs de todo o país e permitir acompanhar a variação dos valores de frutas, legumes e hortaliças ao longo das semanas, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está disponibilizando na internet as cotações dos principais produtos comercializados. Além dos preços, a página traz também informações sobre volume e cidades de origem dos artigos. O motorista Firmo Batista, ao saber da novidade, se interessou pelas informações que estão na internet. Quando a gente vem para fazer a compra, você já sabe o que está mais em conta, você já sabe o que você procurar. Agora eu vou examinar o site, mas eu vou ver se o desconto que eu consegui aqui foi suficiente. O gerente da Conab explica a importância das CEASAs serem a referência no monitoramento dos preços. Dados do IBGE apontam para um total de 55 milhões de toneladas que são produzidas entre frutas e hortaliças no país. Essas CEASAs, elas representam em torno, quase em torno de 20 milhões de toneladas. Ela é uma referência muito grande. E aí, quando essas mercadorias chegam nesses entrepostos para serem comercializadas, esses entrepostos funcionam como uma bolsa de valores, uma bolsa de mercadorias. Por quê? Porque ali pode-se notar a quantidade e a qualidade de cada produto e a demanda que ele vai ter relacionada, equacionada com a oferta. Todos os dias, a página na internet vai disponibilizar dados de 48 produtos, que representam mais de 90% do consumo dos brasileiros. E os pequenos produtores contrataram em dois meses mais de 5 bilhões de reais para financiar a produção e comprar equipamentos. O recurso é do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os financiamentos contratados pelos agricultores familiares desde o início de julho até o final de agosto somam 5 bilhões e 360 milhões de reais. O valor representa 22% do Plano Safra 2014-2015, que destina 24 bilhões para o setor. A maior parte do financiamento foi para o custeio da safra. E o estado com maior volume de investimentos é o Rio Grande do Sul, com 92 mil contratos. As mulheres bateram recorde nos financiamentos, com mais de 720 milhões de reais em contratos. Durante toda a última safra, as agricultoras financiaram 535 milhões de reais. Foi regulamentada a lei que traz mudanças na cobrança de impostos de micro e pequenas empresas. O chamado Super Simples vai beneficiar mais de 450 mil empresas e incluir 142 atividades da área de serviços. Atualmente, o Simples Nacional funciona assim. Ele divide as atividades econômicas em três faixas de rendimento. O microempreendedor individual, que tem renda de até 60 mil reais por ano. A microempresa, com até 360 mil reais por ano. E a pequena empresa, com rendimentos de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O Simples Nacional unifica oito impostos federais, estaduais e municipais e, por conta disso, reduz o volume de impostos cobrados das empresas. Mas o sistema privilegiava a indústria e o comércio e agora está passando por mudanças. A principal delas é a expansão do setor de serviços, com a inclusão de outras categorias profissionais. As novas regras valem a partir de janeiro do ano que vem. Entre as mudanças no Simples Nacional, que agora passa a ser chamado de super simples, estão as seguintes. A União pode reduzir ou isentar a cobrança de impostos federais, como o PIS-PASEP e a COFINS, e os estados podem fazer o mesmo em relação ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para os produtos da cesta básica. O Comitê Gestor do Simples Nacional, ligado à Receita Federal, tem de aprovar qualquer pedido de nova informação ou declaração às micro e pequenas empresas. Microempresas com rendimento de até R$ 360 mil por ano podem solicitar aos estados a cobrança de um valor fixo de ICMS por mês e aos municípios um valor fixo mensal de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O empregador que contratar os serviços dos microempreendedores individuais não vai precisar mais recolher 20% do salário pago para o INSS. Ficam fora os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, carpintaria e manutenção de veículos. Além dessas mudanças, vão ser incluídos no Super Simples 142 novas categorias. 135 vão ser regulamentadas em dezembro e sete já foram regulamentadas nessa segunda-feira. Entre elas está a deste corretor de imóveis, que tem uma empresa no ramo há seis anos em Brasília. Ele não faz parte do Simples Nacional e paga os oito impostos que são cobrados da atividade imobiliária de forma separada pelo chamado lucro presumido. Mas com a regulamentação da lei, o corretor vai aderir ao Super Simples em janeiro do ano que vem e já sabe o que vai fazer com a economia que vai ser feita no pagamento de impostos. Quando você diminui essa carga tributária, você tem a possibilidade de gerar mais empregos, contratando mais pessoas para a prática dessa atividade e, consequentemente, você tem condições também de fazer outros investimentos. Você pode, inclusive, melhorar as instalações, você pode investir em maquinário, ou seja, você pode dar uma celeridade na sua empresa, ou seja, fazendo com que ela possa crescer. Hoje no Brasil, o homicídio é a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e atinge especialmente jovens negros do sexo masculino que moram nas periferias e áreas metropolitanas dos grandes centros. Para discutir o acesso à justiça para a juventude negra que sofre com esse tipo de violência, vai ser realizada uma audiência pública. O projeto Jovem de Expressão, realizado em Ceilândia, no Distrito Federal, é um espaço para quem tem entre 17 e 29 anos, ler, utilizar os computadores e internet do Telecentro, além de participar de oficinas como fotografia e dança. A dança é o que eu mais gosto de fazer, né, que é dançar, dar aula. E me encontro aqui com os amigos duas vezes na semana, né, que são dias de aula, quarta e sexta. Cerca de 70% dos participantes são jovens que se autodeclararam negros ou pardos. O espaço foi criado para promover ações socioculturais e também de prevenção à violência e ao uso de drogas, em uma das comunidades com um dos maiores índices de mortes entre jovens negros no Distrito Federal. Eu acho que é um espaço legal de convívio, né, onde você vê outras artes, vê possibilidades que você tem que, antes de vir para cá, alguns jovens não sabiam que tinham. O projeto existe desde 2007 e cerca de 150 jovens participam das oficinas que duram três meses. É uma oportunidade boa para os jovens estarem saindo das drogas, estarem saindo da rua e estarem dançando com a galera. Isso aqui pode até eles levar como uma profissão mesmo para eles. Em 2010, mais da metade dos 49.932 mortos por homicídios no Brasil eram jovens, dos quais 76,6% negros e 91,3% do sexo masculino. De 2002 a 2010, o número de assassinatos de jovens negros aumentou 29,8%, enquanto o número de brancos assassinados caiu 25,5%. Em resposta ao grande número de jovens negros vítimas da violência, há dois anos foi lançado o programa Juventude Viva, com 30 ações de 11 ministérios. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a maior parte dos jovens em situação de prisão provisória no Brasil é formada por negros. E uma audiência pública no dia 17 de setembro vai discutir também o acesso à justiça para a juventude negra em situação de violência. O objetivo é ouvir a sociedade, ouvir as organizações e colher as suas contribuições para a efetivação desse compromisso público com o enfrentamento ao racismo, às discriminações e à violência. Além do estado de Alagoas pioneiro na implantação do projeto, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e o Distrito Federal fizeram adesão ao programa. Os interessados em participar podem fazer a pré-inscrição no portal do Conselho Nacional de Justiça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho